No dia 20 de agosto, a Prefeitura de João Pessoa desapropriou a fazenda Cuiá no Planalto Boa Esperança. Seis dias depois, a Prefeitura emitiu um laudo de avaliação com valor de R$ 10.792.500. Mais cinco dias depois, foi feito o empenho para pagamento da área. No dia 1 de setembro, foi pago 50%. E no dia 22, mais 50%. Tudo às vésperas das eleições. Por que a Prefeitura desapropriou uma área por valor tão elevado, numa zona de preservação, sem valor comercial? Além disso, foi pago R$ 250 mil por hectare. Um dos membros da comissão de avaliação resolveu contar toda a verdade. Eu gostaria que você se identificasse. Como é o seu nome? Bem, meu nome é Gustavo Pessoa. Eu sou membro da comissão de avaliação e desapropriação da CEPLAN, do município de João Pessoa, desde o ano de 2005. Desde o ano de 2005. Quem foi que ele nomeou lá? Fui nomeado pelo ex-prefeito Ricardo Coutinho. Essa história do Cuiar que está na mídia, como é que surgiu dentro da Secretaria? Bem, eu tive um conhecimento há um mês atrás que a Prefeitura tinha interesse nessa área. E quando deu nos meados de agosto, final de agosto, foi quando a gente foi convocado pelo prefeito, o atual prefeito do Sinoga, para fazer a avaliação dela. 10.792.500 reais foi a avaliação técnica e paga pelo Cuiar. Como é que se chegou a esse preço? Bem, aí houve, a princípio, uma determinação do prefeito, né? O Dr. Luciano Agra, de telefone, dizendo que já estava ajustado esse valor com o proprietário, e nos passou o valor pedindo agilidade no laudo, que fosse feito o laudo. Quando ele pede agilidade no laudo, a equipe de comissão foi até o local, a fazenda, para fazer essa avaliação? Não, a princípio a gente se baseou no quente de documentação interna da Prefeitura, né? E como também o prefeito é uma pessoa técnica da área, de conhecimento, né? A gente também acreditava que ele deve ter ido na área, tomou o conhecimento do local, até para o objetivo que estava determinado, né? Que seria implantado nessa área, né? Então a gente se baseou em documentos internos, né? Fotografias, etc. E no que o prefeito disse, está tudo ok, o laudo vai ser nesse valor, pronto. E houve aquela determinação de que se fizesse naquele mesmo dia. Quem é que assina esses laudos? Quem assina o laudo é o presidente da comissão, né? É um engenheiro, eu e um advogado, que faz a parte jurídica. Nenhum dos três foi o local? Nenhum dos três foi o local. Nenhum dos três foi a fazenda Cuiar para fazer essa avaliação? Não. Gustavo, eu te pergunto, houve alguma pressão nesse processo? Olha, a pressão foi a questão da pressa pela conclusão do mesmo, né? Tudo foi feito bem apressado mesmo. A pressão era para que se fosse feito imediatamente, coisa rápida mesmo. Depois disso denunciado na imprensa, você hoje acredita que houve superfaturamento? Hoje, analisando juridicamente, tecnicamente, tomando conhecimento da área em si, dos empecilhos, né? Legais, aí eu acredito com toda certeza que está totalmente fora de realidade esse valor. Agora, pagamento. É normal quando se avalia um terreno para desapropriar ser pago em tempo recorde e assim? Não. Desde o período que eu estive lá, esse foi recorde mesmo. Até pelo valor muito alto, o recorde de valor que a gente fez desapropriar qualquer área hoje, coisa bem abaixo de um milhão de reais, era pago em seis, dez prestações. Esse aí, com o meu conhecimento, foi pago em duas parcelas, inclusive dentro de um mês só, né? O primeiro contato foi feito em agosto para fazer essa avaliação. É. E terminou o pagamento agora? Terminou. O primeiro empenho foi pago no dia 1º de setembro e o segundo no dia 22 de setembro. Em 20 dias? Em 20 dias foi empenhado, pago em duas parcelas esse valor. Gustavo, eu te pergunto, quem mandou fazer isso? Não, a ordem principal partiu do prefeito atual, Luciano Agro. De que forma? Verbal, né? Primeiramente verbal, né? Do telefone e também da secretária de planejamento, né? No dia de fazer esse laudo, vocês se iam ao local, como foi o dia, descreveu o dia? No dia, tinha alguém pressionando, alguém de lado? Alguém cobrando? Tinha, tinha cobrança, houve um movimento em todos os setores, né? Tanto do setor que empenha, tanto do setor que faz a dotação orçamentária, né? Orçamentária para poder ter recursos para pagar isso aí. Houve uma grande movimentação dentro da prefeitura. Quem era o nome da pessoa que também te cobrava além de Luciano Agro? Luciano Agro e Estado Isabel, o secretário de planejamento. Queria o laudo? Queria o laudo naquele dia mesmo. Esse laudo foi feito num dia. Um dia só? Um dia só. Sem ir ao local? Sem ir ao local, foi. Portanto, pagou por uma área que fica num alagado e sem valor comercial. Em tempo recorde, há poucos dias das eleições. A justiça está apurando. Determinou a quebra do sigilo bancário dos envolvidos. E em breve, vamos saber para onde foi esse dinheiro voador. A Paraíba quer saber.